Música Meu nome é Tina, eu nasci e fui criada na Noruega. Eu vim para o Brasil a primeira vez em 2001. Eu conheci as crianças que moram na rua em São Paulo e para mim foi um choque, porque na Noruega não tem criança que mora na rua. Eu senti que realmente a minha missão é aqui no Brasil, que eu preciso fazer o bem para muitas pessoas. Em 2003, cumpri a chácara e dia 24 de novembro de 2003, começamos com oito crianças aqui no projeto. Hoje, 14 anos depois, a gente tem 93 crianças. Eles ficam meio frio daqui, meio frio na escola. Aqui é um lugar onde criança pode ser criança, em um lugar seguro, um lugar gostoso, onde eles podem brincar e aprender. Música Tem cheiro e tem cor, tem fita do pé, tem bicho e tem flor. Música 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 O que é isso? Todo mundo pode ajudar, de várias maneiras. Se você tem uma roupa usada no seu guarda-roupa, quando entra no Facebook, pode entrar, compartilhar e curtir o que a gente coloca na nossa página. É importante vocês virem aqui para conhecer realmente, para vocês, especialmente, conhecer o trabalho, conhecer as nossas crianças. Hoje temos em torno de 4 mil refeções por mês aqui no projeto, então a gente precisa de muita ajuda na parte da cozinha. As pessoas também podem ser doador mensal, com a quantidade que eles podem doar. As pessoas podem doar com móveis, com coisas da casa, de construção. E, claro, pode ser voluntário. Depende de cada um. Eu comecei a minha carreira aqui no Brasil como voluntário. E quem ganhou mais com isso foi eu mesma, porque você dou o seu tempo, a sua atenção, mas você recebe o carinho. E sabendo que você fez a diferença na vida de criança ou de idoso, se for um vacilo, você sabendo que você conseguiu fazer uma diferença, isso é uma coisa que não tem preço. Legenda Adriana Zanotto